Rapidez, rapidez, rapidez. Eu falo no YouTube, não me procure. Ficou uma viseira. Não venha olhar o meu trabalho, se você quer resultado rápido, nós vamos entrar em choque. Eu já falo pessoal, não dá certo. Não é assim. A planta tem o tempo dela. Nós que temos que entrar no ritmo da planta e não a planta do nosso. A planta que manda na gente. Nós somos totalmente dependentes da planta. Você vai falar, não Sérgio, não somos. Deixa a ver a planta não dar fruta pra você, você não morre de fora. Nós não somos dependentes da planta. É o básico. Nós estamos falando de uma coisa básica, entendeu? Então o importante de tudo que a gente está falando e vem demonstrando, algum resultado tem dado. Até agrônomos recém-formados, de dois, quatro anos pra cá, eles mandam um recado pra mim. Eles afirmam, outros. Sérgio, me formei em agronomia há três, quatro anos. O jeito que você fala no pomar, no manejo, na faculdade não é igual. E eu respondo, como não é igual? Não é, Sérgio. Você fala diferente, você mostra diferente. Aí eu respondo, então estou mais preocupado ainda com as escolas de agronomia no Brasil. Alguma coisa está acontecendo. Não é possível que tudo está assim. Não é possível. É isso aí. E a pessoa que me deu assessoria de orientação, então os produtos e tal. Bom, vai ficar legal. Morreu tudo. Morreu tudo. E eu só... Não, a água por cima. É isso. Eu falei, ah, está aí um dos segredos, né? Então, nos nossos encontros de Jabaquara, nos nossos horários, a gente cedeu, tem um amigo nosso, o Silvio, japonês, que era especializado em orquídea. Ele está falando uma hora só sobre orquídea. E outro amigo nosso, especializado em abelha, em cultura. E tudo a ver com a natureza. Então, dividimos agora. Se enganando, você achava que a abelha já estava carregada de fruta? Não, ela estava tudo fechada. Sim, olha, estou dando um exemplo de uma planta, ele já foi útil numa planta só. Nem vou falar do resto, que está muito bem. Só ali, ele já ganhou o entendimento que ele precisava. O que ele entendeu naquela planta, as demais são iguais. É, as acolcheiras ali, olha. Pé de limão. Não, ele se abriu, não vê. Certinho. Ficar baixo, vai dar fruta nas outras áreas. A bichinha só de... 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 Não, você já pegou o entendimento mínimo, o básico. Porque é o que não se fala no Brasil. O Brasil, gente, a gente comenta coisas assim absurdas. O básico do básico do manejo de uma planta, a gente já viu matéria em YouTube, vi gente que é ligada a civis, agrônomos e são mesmo, mas a gente vê que ele não tem afinidade com a ferramenta. A gente percebe. Então, eu acho que o Brasil e o mundo, eles não têm culpa. Porque tudo ficou isso. Ficou tudo muito teórico. Desculpa, intervista. Não, fala. Isso aí é feito de propósito. É porque o que acontece assim, a pessoa fica mais dependente. Quando um agrônomo ou um custo não tem, é incompleto, o circuito não fecha, a coisa não se fecha, ele fica dependente de indústrias, de pessoas que vão... É o modelo. Formando opinião. É o modelo. O mesmo acontece na medicina, que a partir do primeiro ano, eles já são assediados pela deputada do laboratório. É igual, é o modelo. E aí, então, ele vira apenas um refeituador. Isso, é o modelo mundial, é o modelo. Você chega, qualquer um chega, está com problema numa planta, vai numa loja, o balconista é o consultor. O que ele vai falar? Não é treinado. Dá ideia de ideia, não sei que remédio, ele vai na causa. Se a minha boca de cabelo está com fumo, ele vai dar um intensivo. Ele não vai falar para você fazer a poda para entrar solo e acabar com fumo. Então, no Brasil, eles falam assim, solta a árvore frutífera. Eu cansei de ver isso em televisão. Eu quero ver o fumo. Solta o teu pomar, deixa a planta crescer. Mas como? Quem falou? Tem poda de organização, tem poda de limpeza. Ensino isso, solta as tuas árvores frutíferas. Já era. Então, mutua. A árvore perde a sequência de produção. Porque você solta ela, nasce só galho e folha. Quanto mais galho e folha nasce, mais sobra ela faz andar debaixo do pomar. Nada nasce. A uva, nada vai para frente. Todo mundo quer que a... É que o galho vai até a China. É que o galho vai até a China. Aí eu fui podar na casa dele. Você vai cantar com a minha uva. Ela é trepadeira, você tem que podar, sempre recuar ela todo ano. Obrigatório. Tem jeito de fazer. Consistência da informação não foi muito importante. Porque a minha cunhada, ela foi lá, ele tem o pé de acerola. E através dos vídeos que ela assistiu, ela fez a poda. Deixei a vontade. Ela fez a poda. Eu não sei fazer a poda para ele. Está errado, tinha um monte de galho seco. Ele nunca podou. Valeu? Não, valeu. Mas quando ela começou a fazer? Você já entendeu um pouquinho. Você acredita que deu as acerolas bem mais gaúdas? Acerolas. Tirou o que não prestava de galho, entrou mais ralho solar, menos competição dentro da planta. Foi na manhã. Estou nervoso. O pessoal está acordando com o meu pé de uva. O chato, ouve um ruído para o Sérgio. Nossa, depois deu bastante acerola. Raleava. Se raleia toda a ave de fruta, quem tem alta produção. Se raleia pé de babão, se raleia pêssego. Pode deixar tudo cheio de fruta. Esse pezinho de goiaba aí. Três goiaba. Uma do lado da outra. Eu tirei. Vezé? Tirei. Aí, uma semana depois, já estava nesta mão. Uma que ficou, cresceu. É normal. E toda a ave de frutífera. E a gente tem dó de tirar. Não, não esqueça, não. O tempo, quando você entendeu o índio, e agora você fala dó, acaba. Você acaba perdendo medo. Por que o pessoal tem medo de mexer? Não tem culpa. Eles acham que vem tirando uma folha, a planta vai sentir. Ele não foi orientado, ele não foi treinado para poda. A pessoa fica com medo. Eu tirei todas as folhas, ele estava acima do macho de lucro. Isso. Vai ficar os ovos do mar. Isso. É o básico. Isso. Se faz. Ô, Sérgio, mas hoje não vai ter a tesoura não para a gente filmar a cadeira aí não, Dona Magiral aí? Não, eu não vou assustar mais. Eu não vou esperar a tesoura. É, ele já está valente. Não assusta mais. Tá, pô, vai que é lá, vai. Vai junto, né? Deixa eu mostrar uma coisa ali, sem cadernar para vocês. Qualquer. Falava. Do Bomar. Está errado. Está errado. Mas qual é a visão capitalista de produção? Hoje o senhor dizia o seguinte, hoje nós somos 7 bilhões de habitantes. Em 2050, 9 bilhões. Como que nós vamos alimentar? Daí vem a visão capitalista de produção, que é o seguinte. Fatores de produção. Trabalho, capital e terra. O trabalho, você reproduz. A população de 7 bilhões vai para 9 bilhões. O capital, você reproduz. A terra é um bem escasso. Não tem jeito de você aumentar a terra. Então, o que acontece? Hoje a visão capitalista na agricultura é o seguinte. Como que nós podemos aumentar a produtividade do fator terra, que é escasso? Então, você vê. Ah, bom, citricultura. Estudei um tempo atrás na parte da economia citrícola. Antigamente se media a produção por pé. Tantas caixas por pé. Hoje a produção é por hectare. Por quê? Vão entrar com plantio adensado. E assim estão com todas as outras. Agora, plantio adensado, você vai ter maior competição. Então, você vai usar mais fertilizantes, você vai usar mais detensivos, etc. Então, essa visão capitalista de produção, que é o que nossos alunos aprendem. Olha, nós temos que alimentar um pouco. Então, mas aí, só vem o meu pensamento, porque eu sou um particular. Eu imagino que esse modelo de grandes fazendas, enormes, é um modelo, para mim, furado já, para a realidade mundial. Não está dando certo. Porque os terrenos estão regredindo, estão usando mais produto tóxico, o produtor está ficando mais pobre, mais endividado, porque gasta muito para manter aqueles maquinários, aquelas pulverizações. Então, a fome do mundo, neste modelo que o senhor está falando, só vai aumentar. Não, eu vou dizer. Não, eu entendi, eu sei, eu entendi. Perfeito. Porque a visão capitalista... Está errado. Isso aí chegou, saturou. Está errado. Não, eu acho. Está errado. Então, pela necessidade mundial, por alimento, esse modelo estão vendo que não está dando mais certo. Vai voltar, cada um, produzir um pouco em áreas menores, para a sua sobrevivência primeiro, e o excesso da sua produção, você vai poder negociar um pouco. Então, vamos voltar, vamos voltar para a época da vida do ser humano mais simples. Mais simples. Menos ostentação. Não está dando certo o que está acontecendo por aí. Isso, senhor. Eu consegui passar para o senhor o meu raciocínio? E uma outra coisa é a seguinte, realmente a produção orgânica. Por exemplo, nós temos árvores aí na Exalp que nunca foram adubadas. O Brasil, quer dizer, a própria natureza cuidou. A queda das folhas, etc., foi e nunca foram adubadas. O que eu acho que é o que poderia acontecer. Quando o senhor falou de qualquer, tem a questão também não só do sombreamento, mas da competição. Quer dizer, por exemplo, se eu plantio adensado de laranja, se eu colocar dois por dois, eu não sei se uma raiz dela vai competir. Terrível, lógico que vai. Terrível, lógico, é errado também. E a outra coisa é a da cama, que você diz que é interessante o bagaço de cana. Ou qualquer palhaço. Justo, é. Agora, o bagaço de cana, vamos supor, se tem a construção da própria destilaria, usina, que está produzindo energia hoje com o bagaço de cana. Mas o meu foco é outro, só para o senhor entender, deixa eu completar. O bagaço de cana que eu falo para o pessoal pegar, é o bagaço que sobra nas feiras que fica lixo na prefeitura. Ajudou a limpar a coleta de bagaço de cana no Brasil. Estão pegando os bagaços nas feiras. Meu foco é bagaço da feira. Não é o que o senhor falou correto. Porque usa para a usina. Não, não estou falando para o cara ir na usina comprar o bagaço, porque hoje ele é caro. Não, eu estou falando limpar a feira do bagaço que acabou de ser moído, a garapa. Ele deixa enxugar um mês, um mês e meio no terreno do sítio dele e vai usando como eu uso assim. Até nesse ponto o nosso modelo é diferente. Você entendeu? Foi a forma que eu entendi, eu falei que tu já deu para o senhor pai, um pequeno produtor lá da grande São Paulo, buscar bagaço. Não, limpa a feira, é o contrário. Nós estamos fazendo um trabalho educativo de diminuir a carga de tonelada de bagaço que é enterrado na prefeitura pelo livro. Não, limpa a feira.